Meu coração está em festa Mas quero te ver crescer Sonho com a gente Te adoro por inteiro Sem te conhecer Já planejei Todo o seu quarto Já sei de cor Toda a canção Que eu vou Cantar Pra você Eu já contei Pra todo mundo Dentro de mim Tem outro alguém Eu quero poder te tocar Te abraçar e te ver Enfim Sei que o seu pai parece Meio bobo quando fala Com você Mas ele vai ser seu herói Vai fazer de tudo pra te proteger E agora que já falta pouco E a gente tá ficando louco Pra poder te segurar nos braços Pra ouvir a sua voz E acalmar o teu choro Te ver dando seus primeiros passos Pra poder te fazer rir Dar risada de bobeira E cantar até você dormir E quando o sono chegar Eu vou te olhar a noite inteira Feito só pra me fazer Sorrir Já planejei Já planejei Todo o seu quarto Já sei de cor Toda a canção Que eu vou cantar Pra você Eu já contei Pra todo mundo Dentro de mim Tem outro alguém Eu quero poder te tocar Te abraçar e te ver Enfim E agora que já falta pouco E a gente tá ficando louco Pra poder te segurar Já planejei Todo o seu quarto Já sei de cor Toda a canção Toda a canção Que eu vou cantar Pra você Eu já contei Pra todo mundo Dentro de mim Tem outro alguém Eu quero poder Te tocar, te abraçar E te ver Te ver Enfim 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 Enfim